Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo Dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não preso mais de vós mesmos, dizendo Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão E também agora está posto o machado à raiz das árvores Toda a árvore, pois que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo E eu, em verdade, vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu Cujas alparcas não sou digno de lavar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E em sua mão tem pá E limpará a sua eira E recolherá no celeiro o seu trigo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará Então veio Jesus da Galiléia ter com João Junto do Jordão para ser batizado por ele Mas João opunha-se-lhe Dizendo Eu careço de ser batizado por ti E vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo Disse-lhe Deixa por agora Porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o permitiu E sendo Jesus batizado Saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba E vindo sobre ele E eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Eis que se lhe abriram os céus